Estamos de volta com Café com TV e agora para falar sobre a broca do café. Eu estive na região da Alta Mogiana em São Paulo para ver de perto quais técnicas os cafeicultores de lá estão usando para acabar com a praga. É hora do quadro Café com TV, Singenta Responde. Café com TV, Singenta Responde. Um oferecimento Singenta. Inovamos no café junto com você. Olá, o Café com TV, Singenta Responde de hoje está em Pedregulho, na região da Alta Mogiana em São Paulo, para falar de um assunto muito importante para você, cafeicultor. É o momento do monitoramento da broca do café. E para tirar a dúvida do cafeicultor, eu estou aqui com ele, o Paulo, engenheiro agrônomo da Singenta. Ô Paulo, nessa região aqui e também outras regiões produtoras de café, infelizmente é muito comum a presença da broca no cafeiro, né? Então, Grazi, realmente é um grande problema também nos países centrais, como Colômbia, Costa Rica, dentre outros países produtores de café. E chegou no momento que a gente precisa realmente estar antenado no que fazer. E é sabido que após 60 dias da florada principal, é importantíssimo que nós iniciemos o período do monitoramento da broca do café nas lavouras por todo o Brasil. Primeiramente, o produtor tem que responder três perguntas dentro da fazenda dele. A primeira pergunta é se ele tem algum talhão nessa fazenda, que existe um histórico recorrente de brocas safra após safra. Outra pergunta é que se essa lavoura está vindo de uma produção, posteriormente ele tem que saber como ele colheu essa lavoura. Se a colheta foi bem feita e se a quantidade de frutos remanescentes não é tão grande assim. E a terceira pergunta, que é muito importante também, que além das lavouras que vêm de produção alta, existem as podas do café, onde é muito comum essas lavouras soltarem algumas floradas não desejadas no momento que elas vêm se desenvolvendo da poda e gerar alguns frutos que às vezes ficam lá no interior da planta. E aí esses frutos são também uma fonte bastante importante para que a broca apareça de forma muito imponente num primeiro momento na lavoura de café. Agora Paulo, depois de toda essa análise, como que o cafeicultor então ele pode identificar o problema real? Existem diversas formas de se monitorar broca na lavoura do café. A primeira, muito utilizada, é que o produtor vai na lavoura, coleta frutos, né, ainda em estágio aquoso, vai lá no talhão, coleta em torno de 500 frutos aleatoriamente, né, para ele tomar a decisão se ele aplica ou não o produto para poder fazer o controle da broca. Agora, o que acontece é que nós aqui na Mogiana, juntamente com o Matheus, que ele vai falar para nós aqui posteriormente, ele vai acabar nos mostrando uma estratégia diferente que a singenta veio desenvolvendo, que é a instalação de uma armadilha com pedaço de vergalhão, né, um pano voal para cercar a saída das brocas, que vocês vão entender o porquê, alguns frutos remanescentes da safra anterior e um papel colante, um adesivo colante sobre a estrutura. O produtor vai fazer essa coleta em torno de meio a um litro de café seco da safra remanescente, a qual ele vai colocar dentro da armadilha. Essa armadilha, na verdade, agora se torna uma fonte de novas brocas. Essas brocas vão perceber três fatores, umidade relativa, temperatura e o estádio fenológico do fruto. A partir do momento do enchimento de grãos, existe uma sinalização para que haja a revoada principal, que é o que vai acontecer fora do ambiente controlado, que é a armadilha, mas também vai acontecer no interior da armadilha. E é quando a gente percebe que todas as brocas que estão naqueles grãos remanescentes que a gente coletou e colocou dentro dela, fazem a saída em um momento só. Nos dias anteriores a essa revoada muito forte, sai uma, sai duas, sai dez brocas. No momento que a gente percebe mesmo que vem a revoada, que elas vão estar transitando pela área, a gente tem aí uma quantidade acima de cem brocas coladas nesse adesivo. No momento que a gente percebeu isso, já está na hora do produtor estartar a pulverização ou pelo menos ir até a área para fazer o monitoramento, para saber a porcentagem de frutos brocados e aí sim ele ter um uso racional e uma prática muito eficiente para o controle da broca através das pulverizações foliares. E eu estou aqui com o Matheus, ele que é o proprietário aqui da fazenda e ó, está chovendo e está fazendo calor, ou seja, umidade e também altas temperaturas. Condições ideais para aparecer aí a broca no cafeiro, não é isso Matheus? Olá Grazi, é isso mesmo. Como está chovendo, a temperatura está alta hoje, né, umidade relativa. Está no momento ideal da revoada da broca. E a gente, junto com o pessoal da Singenta, desenvolvemos uma gaiolinha. Ela é muito simples para a gente poder pegar o momento ideal da revoada dela. Está certo, então, muito obrigado. Pois é, né Paulo? O Matheus, ele já deu aqui o aval dele de que funcionou, ele conseguiu ter aí este monitoramento da broca. Pois então Grazi, a tomada de decisão, de acordo com uma ferramenta, assim como ele disse, com todas as atribuições, né, de facilidade, de implementação e de sucesso que ele teve, está aqui a nossa dica hoje para o monitoramento da broca do café. Então tá bom, muito obrigado Paulo. Pois é, você viu aí como fazer para ter aí este monitoramento da broca na sua lavoura. As condições no momento, né Paulo, são ideais, ó. Calor, alta temperatura e acaba chovendo a todo momento. E é por isso que na próxima semana a gente vai continuar com este tema para trazer mais dicas para você, cafeicultor. Então, até a próxima semana. Até lá! Café com TV Singenta Responde, um oferecimento Singenta. Inovamos no café junto com você!